É pra você É pra você Já não tem Se liga, vem depressa, aqui é o seu lugar Nesse coração Lindo demais! Não dá pra entender o meu coração Mudou de amizade pra louca a paixão Então foi dessa forma que eu percebi Não quero te assustar, me iludir E aí? Não dá mais! Não dá pra enganar ou querer fugir Não dá mais! Esse sentimento vai crescendo em mim Mas tenho que encarar essa decisão Um time conversar e abrir meu coração Solta a voz, vai! É pra você Que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você Que faz meu coração bater a mais de um mil Já não sei O que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vem depressa, aqui é o seu lugar Nesse coração Deixou digitais em mim Agora vem pedindo que esqueça Deixou digitais em mim Procura alguém melhor que mereça Por que você me deixa tão solto? Vou perdendo a cabeça se estou longe de ti Eu fico desenhando o passado Tudo tá atrasado Sem você por aqui Me beija sem medo de dizer Estou a dois passos, posso tocar em ti E cara, cara, me entender Meu mundo girando só em torno de ti Deixou digitais em mim Agora vem pedindo que esqueça Deixou digitais em mim Procura alguém melhor que mereça Deixou digitais em mim Agora vem pedindo que esqueça Deixou digitais em mim Procura alguém melhor que mereça Por que você me deixa tão solto? Vou perdendo a cabeça se estou longe, longe de ti Eu fico desenhando o passado Tudo tá atrasado Sem você por aqui Me beija sem medo de dizer Estou a dois passos, posso tocar em ti E cara, cara, entender Meu mundo girando só em torno de ti Deixou digitais em mim E agora vem pedindo que esqueça Deixou digitais em mim Procura alguém melhor que mereça Deixou digitais em mim Agora vem pedindo que esqueça Deixou digitais em mim Procura alguém melhor que mereça Se hoje eu te liguei Foi somente pra dizer Uma parte de mim Quer que eu te esqueça Dizem que só quem sonha consegue alcançar Nós alcançamos